Nós temos o... Cartchito! Eu vou imitar o Wilson, atenção. Bem-vindos a mais um Cartchito! Eu odeio jogos! Gostou, Wilson? Essa foi a minha imitação? Gostou? Faz eu agora. Bem-vindos a mais um Cartchito! Não, você não fala isso. Não, nunca falo. Bem-vindos a mais um Faustão no Gomingo Legal! Gostou, gostei, gostei. Gomingo? Tá quase lá. A gente vai jogar um jogo aqui que nenhum de nós dois jogou na vida. Mas eu tô empolgado. É. Eu vi que tem Português de Portugal. Ah, maravilhoso! Uau, aqui, né? Coloca aí Português de Portugal. Ora, mas você é um cassette muito gostoso. Coloca cinquenta. Cinquenta hertz? Nem sei se é isso. O jogo Bruce Lee Aventuras. Aventuras? A gente vai guardar no memory card? Uuuu! Opa! Olha! Gostei! Que não faz de novo? Me tô. Não sei. Eu acho que eu apertei ou saiu logo. Eles fazem sozinho. Novo Jorge? Olha lá, ele vai fazer, ele vai fazer. Socão, socão, socão. Olha lá. Ih, não foi. Nunca mais vai acontecer. Aí, foi. Gostei. Acontece a aperta que faz. Tá, vou fazer o mini maker aqui. Foi novo Jorge. Cadê o contrato? Novo Jorge. A gente vai jogar aqui o jogo do Jack Chan Adventure do desenho animado, só que para Playstation 2. O que que você tá fazendo? Não sei. Eu tô guardando no memory card. Eu nem tenho. Ah, tem. Tá ali. Tá, tá, tá. Show. Ele salvou, né? Jack Chan. É. Eu nem sei. Qual que é? A gente nem manja do que tá acontecendo. Ih, flag. É flag? É flag? É flag, flag, flag. Sai, sai, sai. Nunca saí. Não dá pra pular uma historinha desenho animado? Saiu, saiu. É flag. Ah, que delícia. Tem abertura. É pra deixar? Ah, tira, porque pode dar flag. Ah, droga. Porra, queria o Jack Chan. Qualquer coisa aí, procura. De abertura, Jack e John desenho. Ah, que maravilhoso, cara. Qual será que é o mini? 2D, será? Não é. É 3D. Olha. Com gráfico do desenho. Boa. Tá salvando. Ó. Ó. Só no zap, 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 zap. A boquinha mólida. O que ele tá falando em português de Portugal? Ah, não é. Não, é só a legenda. Em inglês. Sabe o que foi o Jack Chan que dublou? A voz dele é meio grossa daquele jeito, né? Eles pegaram o desenho mesmo. Me traz um sanduíche de feijão. Que porra, meu velho. Caqueiro. Ele é maluco, né? É. Despaça, despaça-te. Segue. México. O que? Ah, é o segundo episódio que ele vai pro México mesmo. Ah, México gostoso. Eu também não via muito o desenho do Jack Chan. Ah, você não via nada. Você só assistia surdo. Eu era Team SBT. Team SBT? Team SBT. X-Men, Jovens Titãs. Jovens Titãs. Não, Jovens Titãs não. É. Super choque. Tô brabo com você agora. Tá bom. Acho que já tá bom. Mas não pula a historinha? Dá pra pular. Start. Vai, velho. Sai daqui. A Jade ali. Nossa senhora. Caralho, parece o Tolinho. Virou um ET. Tá bom, gente. Cansei da história. Lembro no primeiro episódio a Jade tinha a voz diferente no português. Tinha uma voz muito nada a ver. É. É. Depois é o Wendel, né? Bezerra. Não, a Jade. Não o Jack Chan. Jack sempre tem a voz do Goku. E do... Tio Jack! Eu lembro que ela mandava uns assim. Tio Jack! Ela... Olha, militar. Né? É o segundo episódio que ele vai pro México mesmo. É isso aí. Ah. Segue o desenho. Olha que bonito. Legal. Então... O... A musiquinha. Olha o tamanho do dedo do Jack Chan, cara. Então, a Jade, ela tomava uma... Oooo! É Mario Sunshine isso aí. É, ó. Olha! Uh! 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 A Jade, ela tomava uma sopa de macarrão. E ela engolia um talismã que tem o tamanho de um celular Nokia. Ah, é? Ela engolia inteiro o bagulho. Olha, eu tô igual o bicho piruleta aqui, ó. Tá louco. O bicho piruleta. Ei, tá com o som gostoso? O Spider aí. Sim. Tá, então eu vou seguir o que um bom... Ah! Eita! Mas já vai começar? Os graphics? É, ó. Porque é bem limpinho os graphics, aí fica parecido com o desenho mesmo. É bem, bem limpinho mesmo. Irmão, me respeita que eu sou muito melhor que você. Aqui, ó. É a mesma musiquinha do desenho. Ah, é? É. Meu, você pode ver que é bem realista, bem fiel. É bem fiel. Você nunca jogou no meu setinho, esse jogo só? Eu tinha aí na... Eu devo ter ganhado da caixa postal, galera, me dá. Olha, a gente tá jogando, hein? É, então. É... Mas testar assim, que não tem tempo de testar tudo, que é muita coisa. Aham. Aí... Eu lembro de ter visto... Não visto, mas... Pegado esse CD na época. Eu acho que meu irmão deve ter jogado... Aham. No Play 2 na época, só que eu não vi ele jogando, porque eu não ligava muito pra esse desenho. Pode crer. Aí depois que eu comecei a assistir o desenho melhor, eu passei a me interessar mesmo. Aham. Eu consigo escalar aqui? Ó... Jack Chan, né? Coi da aranha aí, ó. Jack Chan... Jack Chan... Maldiã! 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 Muito mais legal que o Uncharted. Porque tem ninjas e lutas. Lógico. E o Jack Chan? E o Jack Chan? O Jack Chan, inclusive, é um ótimo dublê de Jack Chan, né, cara? É, então. O melhor dublê de Jack Chan é Jack Chan. Jack Chan. Ele faz todas as cenas. Agora não mais, né? Porque ele tá velho. Mas quando ele era mais novo, ele fazia todas as minis de ação. Era ele mesmo. É, então. Ele falava... Não, ele falava japonês. Eu não preciso de dublê. Ele é chinês, na verdade. Ele é chinês. Tá, então... Eu não preciso de dublê. É a mesma coisa. É a mesma coisa pra você. É a mesma coisa. Então... Errou! É... Eu ouvi dizer que vai lançar uma nova temporada desse desenho aí. Sério? É. Olha, gente. Você gostou? Ah, que da hora. Olha as árvores. Que... Que... Link, né? Um card. Olha que legal as árvores. Elas são pintadas mal feitas de propósito, que o desenho também era. Sim, muito foda. Ah, legal o jogo, cara. Você lembra? Lembro, lembro. Ah, tudo bem assim. O visual dele é bem fiel, o desenho. Legal. Vale um Freak and Fuck Games? Não, pô. Freak and Fuck Games é mais pra arruinzar, né? Ah, sim, não. Vale um vídeo falando bem desse jogo? Boa. E tô... Esse aqui agora. É esse aqui agora, boa. Caralho, você... Galera vive falando que o cartil só fala mal, aí tô no cu. O que que eu tenho que apertar? Porque não aparece o que tá escrito ali embaixo. Puta, é a resolução tá ruim, né? Tá errado. É porque o jogo deve ser europeu, sei lá. Ah, é? Não sei. Conseguiu o quê? Consegui uma cartinha ali, ó. Nossa, é um card Yu-Gi-Oh mesmo, dos homens. Dos meninos do mal. É que naquele começo ele perguntou se queria 50, 60 reais. Acho que tinha por 60, provavelmente. Ah, é? Eu não sei. Parece que houve uma gafe. Ah, no jogo Play 2 é normal acontecer esse tipo de coisa. Sim, sim. Bagulho que eu tô esticado, sabe? Pra onde é que eu vou agora? Aí, reto, né? Aqui? É. Mas eu fui aqui e não deu bom. Só bem, ó. Onde? Aqui, ó. Só bem. Vira a câmera. Será? Ah. Não dá pra você subir ali? Ih, eu acho que não, hein? Não é reto aí? A gente vai ficar preso aqui agora. Ali, ó. Não dá pra você pular ali? Ah, talvez, hein? Ah, tem toda uma outra região ali embaixo. Não foi. Todo um litoral norte aqui. Litoral norte. É pra cá? Não vou conseguir, eu sou muito louço. Mas ali embaixo já foi ali? Acho que é novo aí. Ah, tem até ninja. Ah, então é. Então é aqui. Você tem uma barrinha verde embaixo das suas de vida. Dá pra você fazer manning? Dá? Não sei. Dá pra defender, dar uns golpes diferentes. Caralho, olha. Olha essa troca de câmeras. Porque o Jaquinsan, ele é todo de fazer manning, né? Você tá fazendo só o mesmo golpe, o Jaquinsan não faz o mesmo golpe. Sim. Então, ó lá. É, aparentemente. O manning de action é pegar a coisa aleatória do cenário e usar como arma, né? É, ele é danado. O jogo do Play 1 é bem isso. É, era em 2D ou coisa assim? É de lotinha. Não, ele é 3Dzinho, mas é bem mais básico que esse. Aham. Ele é... Isso é bem fasezinhas, né? Fasezinha louca. Fasezinhas, é. Esse aí é mais um... Caralho. Esse aí é mais um Sharted, né, o negócio? É, um Sharted do... Ele era arqueólogo também? Ah não, o Drake era só ladrão mesmo. Não, ele é arqueólogo. Ele é arqueólogo barra ladrão, né? Ele é arqueólogo barra ladrão. Agora só ladrão. Esse, o Jaquinsan é só... Só mito. Só arroz e... Bolinho de arroz e batata frita. Bolinho de arroz. E sopinha. Eu gosto muito disso. Aquelas sopinhas que eles bebem no desenho da maior vontade de beber, mas eu lembro que eu não gosto. Tem um... Qual que é o desenho que fala? Eu não quero uma sopinha. Ah, é o caveiro do He-Man. Ah, é. É, eu não quero sopinha. Eu não quero sopinha. Nem sei o que tem nessa sopinha. Vai, bora! Nossa, a câmera deu um vriple-vap zoom ali. Deu? Não, volta ali naquele buraco. Não, cai aí, ó. Aqui? Tem uma caixa que dá pra se empurrar, porra. Ah, verdade, meu. Muito gamer, né, meu? Muito gamer. Pra cá, consigo? Eu não posso soltar o botão. Tá, tá. É engraçado que os graphics, esse jogo é bem simples pra imitar o desenho, mas faz parecer Play 1. É verdade. Parece Play 1. Parece Play 1. Mas o Play 1 ainda era mais chiado, né? É, fica... É, fica bem lisinho, né? Os graphics, bem limpinho. O Play 1 ficava... Cadê? Fica bugando as texturas. É. É mais... Tem mais suavidade. Gosto. Puta merda, câmera. Dá uns passeios, Tru. Dá, meu. Jack Chan e a volta ao mundo em 80 dias. Ô, filmão. Nunca vi. Vale a pena? Tem o Arnold Schwarzenegger nesse filme. É mole? Então agora que eu vou ver. É ele e o Owen Wilson, né? Owen Wilson tá nesse filme. Eu lembro do cartaz desse filme na locadora, perto de casa. Mas eu nunca vi. É muito bom. Muito bom. Deviam colocar o Jack Chan praticamente em todos os contos antigos. Uhum. Volta ao mundo em 80 dias. Aí tem que colocar em tudo. Tinha que fazer um Aladdin com o Jack Chan. Eu quero ver o Jack Chan sendo todo o personagem de contos de fases antigos. Sim, total. Seria um sonho. A Bela e a Fera. Ele ia ser a Fera. Ou a Bela. Dá nem é na mesma. Sim. Os dois, por que não? Sim. Ele também faz, né? O fundo verde tá aí pra isso. O que é isso aqui? Tá pra empurrar. Não consigo entrar? É, você tem que entrar no castelo de... Será que eu tenho que empurrar pra lá e quando eu empurro pra lá, abro o Mane Maker. Acho que é. Ah, eu sou muito games. Pelo amor de Deus. Tem o outro aí do lado também. A câmera é boa, né? Dá pra reparar que é muito show. Ela fica coisando. Ele corre assim mesmo ou você aperta o botão pra correr? O quê? Não, ele não aperta não. Ele corre muito frenético. Parece que você tá apertando o botão pra correr, sabe? Assim. O movimento feio que ele tem? Sim, muito pistolinha. Muito pistolinha. Caralho, chegamos do ET no tempo do Team Maia. Olha que massa. E no próximo episódio que eu te disserá... Gostava tanto de você. Parapapará.